Fala aí galera, estamos aqui na segunda parte à noite Finalmente galera, o microfone chegou Não quis pegar Galera, eu tive que abrir Opa, rapaziada Uou, uou Eu tive que abrir o adaptador galera Cortei ali aquele couro dele Sabe o que era? Eu já tinha suspeita de o que podia ser O plug fêmea que tem nele no P2 Não tava encostando Aí o que eu fiz? Eu tirei aquela coisa Tirei a capinha de plástico E dei ele uma apertada no espino pra dentro E dei uma apertada no pino pra dentro Aí funcionou Agora tá funcionando aqui Ih cara, vamos passar pela britada aí agora Caralho, eu tô fazendo essa bandalha aqui Ele com certeza vai mandar o parar Aí funcionou galera Agora vamos pegar essa entrega aqui na Mariano Sendra Entendeu? Ah, não parou não Porque eu já fiz aquela bandalha ali De longe ele enxergou Ele falou, ó, encosta aqui Mas é assim mesmo, né? A gente tá fazendo sempre, ó Fazendo sempre alguns calzinhos aqui Agora a gente Agora eu tô indo aqui na Mariano Sendra Aqui em frente o Shop Center, né? Pegar essa entrega pra São João Galera, só deu entrega hoje Caxias pra São João e São João pra São João Não consegui sair Tocou um agora à noite Belfort Roxo Eu vou fazer o que é em Belfort Roxo, pô? Nessa hora Se eu soubesse que era ali no centro de Belfort Roxo Eu até vou Tem lugar de Belfort Roxo que dá pra ir Mas aqui não dá não, galera Não sei onde é que vai cair em Belfort Roxo Lugar lá pra dentro que eu não conheço em Belfort Roxo No centro de Caxias ali eu conheço Ah, centro de Caxias No centro de Belfort Roxo ali eu conheço Ali, sempre que eu vou pra aquela feira de área branca Ah Essa hora é complicada aqui É cheio de carro, ó Pô, galera, então Era o plug feme ali do P2 Aí eu tô testando o quê? Tô testando, eu mando a câmera ligar, ela liga Pra poder ver se tá pegando Mas tem vezes que não pega, não Bom, tem que tá saindo a gravação aqui, né Passa Deixa eu ver Chegando Chegando aqui na entrega Lembrando você, galera Que você, quem não é inscrito aí Galera, lembrando Vou encher o saco de vocês todo dia Inscreva-se no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Pra ver Deixa eu ver aqui Cheguei Mariano Sendras 88 Onde a pessoa agora Agora deixa eu dar um Cheguei aqui Isso aqui com certeza É entrega no dinheiro Ai caramba Bora, meu irmão Boa noite Cheguei Cheguei Boa, não é possível que vai querer que eu suba lá em cima pra buscar a entrega Tem como nem parar aqui Tô indo Ai, tá indo Entreguinha pra São João Beleza Tá vendo isso aqui, galera Encontro com Caroline Opa Fala, meu amigo Opa, deixa eu parar aqui Quem vai receber lá é o que? É Caroline? Não, se tiver avisado aí Deixar avisado Fiquei Beleza Tem como pedir só pra avisar Tá bom? Que é rapidinho Porque como é São João aqui É rapidinho Vai mandar até pela Pela Dutra Falou, amigão Obrigado Quer ver só No gelo Não falei que era no dinheiro? Jardim Iris Eita caramba Vamos que vamos Lá no Jardim Iris Vou ter que ir ali pela Pela Rua da Kovanca Cheio de buraco Tá vendo, galera? Só foi abrir a opção de dinheiro, galera Não tem como Se eu deixar a opção Dinheiro fechado Não cai entrega, tá vendo? Só foi ali, ó Liguei a noite agora Escoveu o dente Acabei de jantar Escoveu o dente Só foi o tempo de escovar o dente Voltei E abrir o dinheiro E abrir o dinheiro Pegando Opa, sinalzinho vermelho Mas Dá pra passar Dá pra passar Caraca Não adianta, galera Se deixar fechado Não tava Só toca mesmo Quando Não sei se é Começo de mês Começo de mês Toca legal Ai, caramba Vou lá pro Jardim Iris Hora dessa Fazer o que? Tá vendo? Eu só abri a opção de dinheiro Porque eu tô com troco aqui Eu tô com trocado aqui E olha lá Se der, né? Porque eu não gosto Repetindo Dando muito trabalho Ó Fiz algumas entregas de dia agora No dinheiro Mas eu já sei Que é os clientes particulares meus Os meus clientes particulares Implante Rio E Não tem problema com dinheiro Ali eu recolho o dinheiro Ali eu prefiro até dinheiro Mas aqui na Uber É complicado Tem que ter Tem que ser só do som online Vou ficar parado aqui não, cara Bora, pô Vamborra Chegando lá Com certeza Deve tocar Alguma outra entrega O mapa lá tá Tá com promoção E a Uber Mandou a promoção, galera Agora ela diminuiu Ganha R$19 É pra semana que vem Ganha R$19 E Completando 17 entregas Pô Antes tava mandando a promoção Fajuda Pô, como é que eu vou completar 97 entregas, cara? Eu rodo no Uber Fresh, pô Não pega essas entregas pequenas, não Eu só pego Entrega longa Eu só tô pegando isso aqui Porque eu já fiz um dinheiro No meu particular Abri pra pegar um dinheiro a mais Pô, esse negócio Essa jugulata Tá me apertando o pescoço Caramba Vai Deu Chegando aqui na entrega Em São João Rapaz, será que aqui é tranquilo? Ih, aqui tem barricada Hein Ou não? Caramba, acho que tem barricada aqui Deixa eu ver Ah, deve ser logo aqui Deve ser logo aqui na ponta Número 20 Poxa, eu já passei Cara, aqui é sinistro de entregar as coisas É negócio de numeração É lote É número alto com número baixo É terrível Pô, não deu pra gravar ali não Ali já era barricada O valor foi isso aí 10,79 E recolhi 13,80 Recolhi 13,81 No dinheiro Tá louco? Eu já desliguei a câmera ali Os caras estavam tudo olhando Pô, tá vendo? Isso aqui é fogo, mano De vir entregar aqui no Jardim Ilhes É isso Pra cá, pra dentro É só comunidade Pô, aí vou ficar com a câmera Aqui no capacete Não dá Então aí, galera Segunda parte aí, ó Fiz quatro viagens de dia Sem o microfone, né? E quatro viagens aí E uma viagem agora Pô, caraca Aqui é ruimzão Vambora agora Esperar tocar Tocou uma agora Em São João Pra levar pra São João Falei lá em cima Espera aquele acesso De Belfort Rocha Vou não Caraca Aqui é ruimzão Vamos voltar pra Caxias, né? Ver se toca alguma coisa Tá aberto o dinheiro, né? Com certeza Agora vai tocar Vai, galera Caiu outra entrega aí, ó Tá vendo? É abrir a opção de dinheiro É rápido É rápido, rápido Eu não costumo pegar essas entregas, não Quatro reais e vinte e oito Mas como é pra buscar aqui, ó Um km e pouco E levar um km e pouco Dá um total de dois km e pouco Por quatro reais É pra levar aqui em São João Agora vamos ver que furada vai ser, né? Porque, pô, pra São João Dependendo da onde seja Aqui em Caxias A distância A vez faz isso aqui no parque Era do Ama Vamos ver, né? Não costumo pegar não, galera Mas Fazer o quê? Que a vez eu pego Uma entrega dessa Ó, e do nada Eu perco uma entrega grande Eu gosto de pegar essas entregas grandes De vinte e cinco pra cima De trinta, de quarenta Pô, tipo igual ontem Ontem eu peguei uma entrega pra Copacabana Ontem à noite Aqui perto de casa Eu tava em casa Eu falei assim, ó Vou pegar É... Tocou Vi que era perto de casa Eita, e agora? Porque já faz dinheiro rápido, entendeu, galera? Soma Faz dinheiro rápido Ó, agora essas miudezas aqui Você perde tempo Às vezes é no dinheiro A pessoa não tem Às vezes não tem um troco Deu Às vezes a pessoa quer até botar pra próxima Pra você não ter dor de cabeça Comer quatro e pouco Vai Só que eu não vou recolher quatro e pouco Se for no dinheiro Eu devo recolher aí uns Seis reais Mais um pouco Eu nem vi onde é que é É no engenho do porto Olha lá Na professora Maria de Jamachada Ah, aqui é tranquilo Então, se for pra São João Deve ser Vai Deve ser Perto aqui mesmo Entendeu? Eu não costumo pegar essas entregas Mas fazer o que, né? Não tá tocando nada Então vambora Pô, ainda entrei errado Entrei na Na Frank Tábora Ah, eu dei esses quebra-mola quadrado Meu Deus Lembrando Vou encher o saco de novo De vocês Se não é inscrito Inscreva no canal Danado Inscreva nessa tranqueira de canal aí Pô, ajuda o pai aqui Ajuda o pai A ter inscrito aí Bora Olha os perrengues que a gente passa Acabei de sair ali do Jardim Íris Pertinho das barricadas A mulher mora em frente à barricada Puta, me dali pra filmar ela Filmei antes Se eu parado Eu falei Vou ter que encerrar a gravação O cabelo O cara me olhando Porque ele tava me olhando Ele tava olhando a câmera Na verdade, né? No carro passeio Ó Chegando aqui, ó Bora ver Bora ver 376 Aqui Olá, boa noite É André André, Cristina Que vai receber Opa Quem vai receber, André? É André Que vai receber Tá ok Obrigado, hein Oi? Sim, Adriano Obrigado, hein Vamos lá Lava o Bilac É Caxias Isso aqui não se viu não Rua Boulevard É divisa ali com o Bilac De Caxias Ó Tá vendo? Mentiu, ó Tava falando que era 1km 900 Ó 2km Não Ficar de 100 metros Não tem problema Mas, pô Eu tava conversando lá Mas Aí perguntei a garota, né? Se eu podia deixar a imagem dela No YouTube Porque eu falei com ela Que eu embaço Ela não Tudo bem Então Beleza Mas acho que mesmo assim Eu vou tapar Vamos ver, né? Chegando aqui Na entrega Passei aqui Quasei aqui Voltando Na rua da Covanca Essa rua aqui É a rua Sem saída Olá Boa noite Caramba Mordão, né? Opa Deixa Oito e trinta e seis É, galera Foi no dinheiro também Tá vendo? Ficou no ginzinho Foi abrir a opção de dinheiro Aqui é a opção de dinheiro Caiu a entrega toda hora A segunda A segunda já no dinheiro Ó, mais uma aqui Ó, dupe de Caxias Bilac Dupe de Caxias Seis Nove caramba Vou pegar Valeu Obrigado Obrigado a você Valeu, obrigado Ó, 3KM pra buscar 3KM pra buscar 6KM pra entregar Dinheiro Dinheiro E caiu outras entregas Que eu não quis pegar Essa de São João Pra São João Provavelmente Possivelmente Ia ser no dinheiro Eu vou fazer Só um pouquinho mais Aqui E vou fechar Aqui a opção de dinheiro Vou ficar pegando Essas opções de dinheiro Fica devendo ainda Uber Ó, era R$4 essa entrega Peguei oito Mais quatro Com três E pouco Sete Devo estar devendo R$7 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se já atualizou Aqui Ah, R$7 Tá vendo? Tá vendo? Tô levendo R$7, né? Aí se eu pegar Vamos supor Se essa entrega agora For online Eu só vou pegar aí Uns R$2 Ó, pra minha conta R$7 eu tenho que pagar Porque eu já tô com dinheiro Aqui no bolso É muito ruim Pegar a opção de dinheiro Nada Pô, eu não vi Nem prestei atenção Só vi quando o ônibus parou Tá esperando aí, tiozão Vamos lá De lá Que olha Essa foda Deve ser lote, ó Ixi Até isso aqui Vai ser bravo, hein? Deixa eu dizer que eu cheguei Boa noite Deixa vocês dão Boa noite, né? Boa noite Boa noite, amigo Boa noite, amigo É a entrega do Alan Isso, o Alan não que pediu, né? Isso, sim Acho que, né? Tô conversando com ele Ele me informou Era portão branco, né? Valeu, amigão Obrigado É, vamos lá Iniciar Vamos ver onde é Onde é que é Opa Caiba Chutel Que beleza Vou ficar pra aquele lado de lá Online, tá vendo? Aí, o que que eu te falei? Aqui só vai cair pra minha conta aqui agora Dois e pouco Porque sete e pouco eu já tô devendo Devendo ser entre aspas Eu tô com dinheiro Peguei e recolhi dinheiro Então Ele deixa saldo negativo pra menino É uma forma de me pagar na mão, né? Olha, lá na Caiba Chuter Vila Itamaraty Aí, Itatiaia, logo ali, né? Pera, Vila São Rio Bom, que bom Pra ver, não vou pra lá, né? Deixa eu ver que horas são Sete e vinte e sete Vou ver se eu pego mais umas duas ou três entregas Só pra fortalecer, né? Fiz uns particular de manhã Hoje foi Hoje foi mais Uber do que particular Embora o particular deu dinheiro Fiz um de trinta e fiz uma de cinquenta É, o particular deu mais Oitenta Tem que abastecer A Uber até agora eu fiz Cinquenta e um, seis viagens Duas viagens agora à noite Quatro viagens de dia Com mais essa aqui Nove e pouco Dá sessenta reais Fiz mais particular do que Uber Só se eu fizer mais umas duas ou três Uber Ou uma grande Olha, viu? O negócio de lote ali, galera Não bate Às vezes o cara Quando o endereço do cara O numeração é lote Ele bota só o nome da rua Aí o GPS Bate onde ele quiser Porque Ele não tem a numeração correta Sorte minha Que a rua era pequena E o cara Atendeu a mensagem, né? Bora Caramba, o cara passou Quer dizer, eu que tô errado, né? Passei do lado dele Ó o bichão Ó o bracinho Ó o bracinho Do lado de fora Ó o bichão Pode dizer que é brabo Tem que fechar isso aqui Ó, deu uma ligada agora Faltando um KM400 Caramba, eu achei que meus casacos Tavam aqui no baú Caramba, tá em casa Daqui Se não tocar nada Eu vou voltar pra casa Que eu queria fazer Mais duas entregas aqui Queria fazer mais duas entregas aqui Mas Pelo visto Eu não tô vendo Que não vai dar certo, não Tô sem os casacos Aí se eu pe... Caramba, esse buraco Eu nunca lembro De desviar desse buraco E aí se eu pegar uma entrega longa aqui Pô, já vai dar ruim Ó o frio Já tô me tremendo de frio aqui Com essa camisa de manga longa Ai cara, melhor pra ter entrado aqui Essa entra aqui Era meu filho Pra você esperar É porque é contra a mão A Caiba Shooter Número 600 Mas também não faz diferença nenhuma Ele ia mandar entrar nessa rua Aqui do lado Na Itatinga Eita caramba A frente tá parecendo Até que tá com tremedeira De Parkinson De qualquer maneira A gente ia ter que cortar Lá, lá na esquerda No sinal direto Pra sair aqui Ó Na José Aurino Ai Tô com os braços Cheio de frio Ih, ó Tô com uma Obrigado geral 11 km Vou pegar Duque de Caxias Pra vigar o geral Depois é só voltar 13,97 11 km Vigar o geral Aqui deve ser Lá em Parada de Lucca Cordovil Ele não fala Onde é que é Vigar o geral E arredores Tá, arredores aonde? Porra Por que que não fala O local que é? Pô, eu não entendo A Uber, cara No carro Ela mostra no mapa Aonde que vai ser Aonde vai retirar A entrega Aonde que vai entregar Ó Pô, e aqui na moto Não mostra Aqui, pelo menos Na Uber Eats Mostrava Aqui não mostra No flash Só Deus sabe Onde é que eu vou Vou entregar isso aqui Olha Só porque ela é contra mão Dava até pra vir Na contra mão No meio da rua Podia ter pegado direto Essa entrega tem código Deixa eu ver 637 635 Opa Fala, amigão Boa noite Deixa eu ver aqui A lã, né Opa Aqui, amigão Obrigado, cara Boa noite Oi? Ih, é Deixa eu ver Eu tava até lembrando isso aqui Que agora ele informa o código Quando chega aqui, né Ele esfeja Foi, meu amigo Obrigado, cara Aí a entrega é pra buscar A entrega é pra buscar No doutor Laureano É aqui perto 2km Pô, mas eu preocupado É 11km Lá pra Vigário-Geral Não é Vigário-Geral Isso aí deve ser Lá em Cordovil Chegando aqui No cliente Bom, pelo menos é a mulher É Michele, né É Michele Pelo menos é a mulher, né Vamos ver que Vamos ver se seja online, né 7h44 Acho que eu só vou fazer Só essa aqui, galera E vou embora Vou meter o pé pra casa Já tá ótimo Já tá dando Mais do que o meu mínimo 80 nos meus particulares E mais com esse aqui 70, eu acho que a Uber Vou meter o pé Deixa eu ver aqui Vai, 60 60 com mais esse 13, 73 Casa Depois desse a casa Só se tocar uma boa mesmo Se tocar uma entrega boa O pai faz Vamos aqui 911 Os números aqui É tudo embolados Também Aqui Encontrei Olá Boa noite A Michele É quem vai receber Ou é você? Amanda Tá beleza Tá ok Mas você poder avisar ela Que eu já tô indo Quando você estiver chegando perto Você só me avisa Ah sim, eu te aviso Se eu tiver um prédio Que o dela vai receber Tá beleza Então obrigada Nada, obrigada a você Tá Tchau, tchau Ai, graças a Deus Amanda Amanda que vai receber Por que que não bota o nome aqui, né Ah, na Dutra Ah, lá em Jardim América Tá vendo Ah, beleza Tá vendo Ele fala lá É Figueiro Geral E arredores, né Só que não é Lá em Jardim América Pô, por que que não bota logo Jardim América É só pro cara não pensar Se pô Só 13 reais Lá pra Jardim América Mas tá bom Eu tô aqui Em Doutor Laureano Vou pegar aqui a A principal aqui Vou cair ali na Na Dutra Na Dutra Na 040 A Osto Luiz E vou embora De lá em Jardim América Eu pego a Dutra E volto pra casa Eu vou da Osto Luiz Vou pegar o Osto Luiz Depois Avenida Brasil Vambora Vou sair aqui em cima Atrás do Carrefour 040 BR101 E BR116 Pô, nisso tudo Já dou um 10 Caimbra 10 Caimbra 900 Vambora Acessar 040 Ai, 10 Caimbra Meu amigo É chão, hein Vambora Eu vou é Pegar a pista central E vou meter o Vou meter o pau Tá muito frio Tá muito frio De lá Deixa eu deixar Essa bagaça Aqui Desligado Pra não tocar nada Vambora Que aqui O limite É 110 Ai, ai, ai Que vindo Bora É, vou fazer Só essa aqui mesmo Pô, os casacos Já esqueci os casacos Aqui em casa Até voltar em casa Já era Chega em casa Não vai tocar nada Apesar que tá aberto O dinheiro, né São 7h50 agora Da noite Até agora 60 reais e 87 Fiz 4 viagens De dia Essa Essa aqui Já tô com 7 Quando eu finalizar Essa aqui 8 Ou seja Fiz 4 entregas De dia E 4 entregas À noite Vai dar um total De 73 reais Com mais 80 Nos meus particulares Tá ótimo 70 com 80 150 70 É isso aí Isso aí 70 Isso aí É o Pô, peguei o total Que eu pego Dá 153 Por aí Tá vendo Tá ótimo E casa Meu amigo Pra casa Vem o meu filhão Heitor Heitor Papai te ama Heitor Vambora Que vambora Garoto Vambora Vamos jogar 130 Não Tá bom Essa corrente Aqui Eu não sei Se eu apertei Elas Não sei Se eu regulei Ela hoje Tá bom Só até Sem mesmo Peraí Peraí Uno Olha como é Que as carretas Caraca Ela joga Não quero saber Não É porque ali Tem um estreitamento De pista Direita Então ela já sabe Já joga aqui Direto Mas sem ligar Certa Sem nada Isso aí Galera Estamos chegando Aqui Estamos na Via Dutra Na VR116 Pra quem não conhece Pra quem conhece A Via Dutra Ó Já mandei um Ó A mulher Falando Tô chegando Ela pediu Pra avisar Ela falou Ok Ela falou Que é Prédio O filho Da mulher Ou sei lá Quem é Marido Da mulher Pra vir Buscar Tô Bem que eu podia Deixar aberto Aqui Mas Tô morrendo De frio Já são Oito horas Eu não gosto De trabalhar Até essa hora Não Só tô trabalhando Porque eu tô Pra testar O microfone Mesmo Pra fazer Alguns vídeos Aqui Em duas partes Como eu não fiz A primeira parte Vai ser Um áudio Sem microfone Agora Tô com Microfone Vamos ver Se vai ficar melhor Né Caramba Essa Era pra Tentar Daqui Pô Como é Que dá Rua Aqui O GPS É doido Né Cara Ele manda Entrar Pela Ponte De pedestre Aqui Aqui Que é A passagem Certa Não tem Aqui No mapa Deles Aqui Não tem Memória Tô ligando Pra ela Hoje Era pra ter Avisado Caramba Isso é Que é Fogo Vai ter Que ficar Parada Aqui Oito horas Da noite Pô Essas ruas Tudo deserto Aqui Dia de América 635 Acho que é Aqui Ó Qualquer Prédio Né É Aqui Eu Entreguei Eu Entreguei Entreguei Aqui Pela Uber E É Aqui É Aqui Número De Cima 635 Ó Ó Mulher Vem 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 Avisar Logo Atire Parim Ó Já Graças a Deus Já tá aí Opa Boa noite Fala Valeu Valeu Obrigado Agora Deixa eu Deu Deixa eu Avizar Ela Aqui Já tá Entregue Já Entreguei 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 Obrigado Obrigado E Boa noite Pronto Entregue Agora Casa Encerrei Galera 8 horas E 1 Minuto Ó Pior que tá Pegando fogo Deixa eu ver Quanto que tá O dinâmico Não sei Ah Só isso 13 e 97 Dois pontos Entendeu Rapaziada Só lembrando Vocês Vou encerrar Por aqui Se você Gostou Deixa o like Aí Comenta aí O que que Falta Pra falar Aí Filmar Aí Tô passando Aqui pela Pavuna Na Dutra Esse pedaço Aqui É favuna Já Se você Gostou Deixa o like Aí Se inscreve No canal Vou perturbar Vocês Todo dia Todo dia Eu tô na rua Fazendo entrega Deixa o like Deixa eu fechar A viseira Aqui Deixa o like Aí Se inscreve No canal Não custa Nada Só vocês Fazerem assim Ali Inscrever No canal Se vocês Não quiser Ativar o sin Não tem pra ver Não Só inscreve No canal Deixa o like Comenta aí Entendeu Galera Eu tô indo Pra casa Agora Ver meu filho Heitor Minha mulher E Vambora Tô cheio De freio Ai Vou pegar ali A São João Caxias E vou embora Galera Muito obrigado Aí Pela paciência Fui Tchau 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 Tchau